Música A gente veio aqui na Muvuca do Centro, na Andradas, fazer um tour pelos PFs. Dezenas de restaurantes aqui e cada um tem uma laminuta. A gente vai tentar descobrir qual que é o melhor custo-benefício. A laminuta é R$12,00, mas o prato servido é R$8,50. R$10,90, a gente tá aqui deu Eldorado 2, R$10,50 e parece bem bonita. Grelhados Veneza, tem uma variedade bacana, assim. Os preços até que estão se equiparando, mas dá pra ver que tem algumas que são mais bonitas e outras um pouco mais servidas. Restaurante Alpes, esse aqui parece um pouco mais rústico, digamos assim. R$10,00 fila com refri. Por que que tem a fila aqui? A batata é boa, o arroz é bom, a carne é boa, é o conjunto. Eu acredito que seja isso a diferença. De Nápoli, parece bem interessante também, mas aqui não tem ninguém com medo. Bom, a gente viu de tudo aqui. Restaurantes com laminuta 14 e pouco, fazendo fila. A fila tá lá ainda. A gente viu restaurantes com laminuta preço inferior, que não tinha ninguém esperando pra comer. Um monte de restaurante cada laminuta, na base de 10 pila. E aí a gente escolheu aqui o ué dourado, que parecia que tinha o maior prato. Com isso a gente vai sair satisfeito, se a gente não vai mastigar nenhuma barata. O bom é que vem um copinho de refri esperto junto. O problema é fazer ele durar até o fim da laminuta, ou até quando ela chegar. Meu bife é muito bonito. E assim mais, o feijãozinho. Olha só. O bife, a milanesa, dá 11 e alguma coisinha. Laminuta com chuleta. Foi mais ou menos acho que 10,50, 11 reais. Eu pedi uma de picanha, em uma picanhazona bonita. Mas eu fico com muito inveja do prato Marcelo ali. A próxima vez eu pedi aquele ali. Quando a batalha árdua, eu perdi só pra salada. E o meu feijão sem abelha ainda sobrou metade. Bah! É muita comida, e é comida boa. Uma das vantagens pra pessoas que nem nós tem que subir uma baita lomba agora pra voltar é que tem um ponto de táxi aqui do lado. Eu só queria deixar registrado que o bife dos guris veio bem grossinho e a chuleta veio bem fininha e não tão macia. Acho melhor não pedir a chuleta. Entre um leve cheirinho de esgoto, abelhas que gostam de feijão, mendigos e folhas que caem no teu prato, vale muito a pena. Quer uma cama? 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 E aqui? Eu só queria deixar na sua cama.